Eu sou o Vlad Oliver, bom, por uns instantes aqui vocês precisavam ver uma cena muito engraçada que é a turma toda aqui do estúdio correndo atrás, correndo, literalmente correndo para ver como é que corre se a pessoa corre desta forma, dessa forma cruzada, realmente é assim que é e a gente levou um tempo para entender, porque eu achei que estava ao contrário isso aqui eu achei que a menina estava com a perna reversa, que a gente projetava a mão e a perna a mesma mão e a mesma perna para frente para dar impulso, mas não é assim, é assim como está aqui como o Dilão Gu fez, então pontos para ele, burrice minha bom, o que eu tenho a dizer aqui, CTRL 3, CTRL 3 que está desse lado aqui acredito eu, vejam, eu fiz essa sequência aqui, agora eu tenho o frame 2, onde ela posa a perna e empurra isso aqui é para empurrar a perna para adelante o que acontece aqui, bom, eu acredito que eu devo fazer aqui, clicar em todos esses frames aqui, dar um CTRL C eu estou no frame 10, no frame 20 eu vou vir aqui, CTRL SHIFT V que significa ser o contrário, o contrário então é lá para trás meus amigos, aqui olha, eu digo a vocês que a animação é muito elástica, opa, só que eu fiz besteira aqui vejam só, mais uma né, ah, foi inferno, eu acabei tirando o que não devia daqui vamos empurrar isso aqui para cá, só esse e acho que isso aqui deve completar o meu ciclo, ela vem uma perna aqui e a outra perna aqui a outra perna sai rodando porque esta porra que ganha keyframes também não deveria esta tralha aqui, nada disso aqui né, esta tralha aqui vamos tirar os keyframes daqui, porque esses não preciso de keyframes aqui então, esta aqui é a posição, tuf, tuf e depois eu vou ter que fazer um ajuste aqui eu estou vendo que ela está dando uns galeios para frente né, não é bem isso que, enfim né minha posição aqui ficou meio esquisita outra coisa que está acontecendo é isso aqui, isso aqui também não deve acontecer está acontecendo em função de, deixa eu ver ah, para o inferno né, isso aqui vem para cá quando eu virar isso aqui é, quatro, deixa eu ver até aqui está certo, mas daqui para frente ela começa a entortar perigosamente o oito, dez, vejam só provavelmente, vejam só, se eu vier aqui ah, para a porra, se eu vier aqui aqui, merda aqui, clica nesse aqui, tirar esse frame seis aqui, elite ela vai ficar melhor, quer ver não, não ficou não aqui, ela está, ela realmente está torta aqui né deixa eu ver ela está, ela deveria estar com bom, ninguém disse que isso era fácil R, Z, Z R, Z, Z não R, X, X R, Y, 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 Z ah, inferno, uma hora eu vou conseguir é R, Z, Z mesmo R, Z, Z deveria virar isso aqui cara, para que lado eu estou virando essa porra, meu R, X, X aqui, para frente para frente Pra frente, porra Pra frente, merda Oh E R R aqui, vai pra baixo Aqui Oh inferno Ela tem que fazer um arco Aqui Este objeto aqui, deixa eu ver Bom Depois eu vou ter que mudar de nome mesmo Né cara, isso aqui tá dando uma encrenca Dos demônios aqui Ela clica aqui Ela sai rodando Parece um parafuso, essa merda Bom Mas o caminho é esse Nós estamos no caminho, vejam Aqui até é interessante de mostrar Que o run cycle Da Raze Tá mais bem feitinho Primeiro porque tem uma referência mais Equilibrada, né Melhor de boa, mais melhor de boa E eu só fiz na verdade O primeiro que frame o último E fiz o ctrl shift Z Pra fazer o contrário Ela sozinha, ela já dá toda essa É Toda essa animação, né Já fica com essa animação toda Na verdade, ctrl 3 Ctrl 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 3 Ctrl Não, então é só 3 Então é só 1 É Conforme eu tô vendo isso aqui Deixa eu ver Aqui Eu vou precisar fazer o escorregamento, né Que eu não fiz aqui E tá feio Tá feia a coisa Bom Vocês estão vendo que ambos os 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 run cycles estão progredindo Na verdade, o que a gente faz Isso aqui é uma outra coisa Eu já tô estudando A possibilidade de levar Nossa amiguinha para o Unreal Porque aí você vai ver Aí você vai ver Andares e coisas que já foram Muito mais bem Isso aqui é o nosso amigo Diego Snow Como converter personagens E animação da Mixamo Para o Unreal 4 A gente vai usar Nossa Trissi é um personagem Da Mixamo A Raze não é A Raze Vou ter uma dificuldade maior Para ajustar os 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 esqueletos dela E agora Eu até tô vendo o seguinte Um esqueleto tão proprietário assim Como o deles Foi feito de proposta Pra você não levar nunca Esse personagem Pra lugar nenhum, né Cara Ela é toda desarticulada Exatamente pra isso Pra você poder animar Só com os Só com As texturas deles O esqueleto dele As formato dele E tal Pra você não Trabalhar Não fazer Não fazer coisas Não autorizadas É um jeito muito suave De você Impedir a roubalheira, né Bom Então Mas de qualquer forma Quem eu queria que subisse As escadarias lá Seria a Trissi mesmo Então Em função disso Nós provavelmente É Mexeremos com ela Ok Bom É isso Eu queria que vocês Soubessem o andamento O andamento Basicamente é esse Você faz Os Oito primeiras Keyframes E depois duplica Todos eles Do dez até o dezoito E assim por diante Indefinidamente Este keyframe É igual a este Que é o contrário deste Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau